Fala galera, beleza? Pra quem tava com saudades do Fusca da Tonimec, esse vídeo será justamente desse carro que tá num aspecto, ó, lastimável. Pra quem quer saber, inclusive, da parte do sorteio do carro, o carro ainda não foi sorteado. Quando começou essa pandemia, os sorteios da Loteria Federal foram cancelados. Esse carro era pra ter sido sorteado no dia 1º do 4 de 2020. Até fiz o IGTV, expliquei e tudo, mas tem muita gente que ainda tem dúvida quando será o sorteio do carro. Informações que nós temos pelo próprio site da Loteria Federal, que os sorteios voltam agora no mês que vem, no mês de julho. Então, o primeiro sorteio que ocorrer, um Felizardo vai ganhar o Fusca da Tonimec. Porém, antes disso, eu não vou entregar o carro com um aspecto desse, não tem nem cabimento. Então, eu chamei mais uma vez meu amigo Ronaldo, do Estúdio Car Marquete. Quem tá aqui, beleza, Ronaldo? Tudo bom? No Instagram ele tá como Carro Novo de Novo. Muita gente conhece ele aqui do canal da Tonimec. Ele fez o GTS, já fez a parte interna do GTI. E daí, como eu quero entregar esse carro novo... A gente vai dar aquele talento nele, né? Nada melhor do que chamar o Carro Novo de Novo pra fazer. O que você vai fazer nesse carro, Ronaldo? Bom, Gui, a gente vai fazer aquela higienização, né? Merecida que esse carro nunca foi feito. Quando eu peguei esse carro, tinha até formiga dentro. Aí, vamos dar uma condicionada nos bancos, depois de limpo, né? Porque ele tá um pouquinho sem, tá aí, acabou dando uma encardidinha, né? Pra entrar a higienização, a gente vai dar um talento no motor. O cofre do motor tá bem sujo, né? É, o motor tá... Ele tem cromo, ele tem o branco, mas ele tá no aspecto visual bem sujinho. O branquinho, né? Depois, então, eu vou fazer uma lavagem detalhada nele, dar uma limpada na capota, né? Higienizar a capota. Essa capota é linda, mas pegou um pozinho, parece um cabelo grisalho. Aí, depois, feito isso, a gente descontamina ele, faz aquele refino e depois entra com uma vitificação aí. Então, dá uma olhada. Pra quem tá participando do sorteio, que vai ganhar esse carro, já vai ganhar um carro super especial, feito pela Trocar de Campinas, que é uma empresa conceituada demais. A única empresa certificada pelo Inmetro pra fazer esse tipo de modificação no Fusca. Vai ganhar um carro que tem uma história enorme com a Tony Mac, todo mundo sabe da história dele. E ainda vai ganhar um carro todo detalhado e acabado pelo Ronaldo, do Estúdio Car Marquete. Hoje, o vídeo vai ser exatamente do trabalho que o Ronaldo vai fazer. Então, não saiam daí, assistam o vídeo até o final e comecem a seguir a Carro Novo de Novo no Instagram. Tem Facebook, né? Tem Facebook. Mas você usa também o Facebook? Mas tá como Estúdio Car Marquete, no caso. Estúdio Car Marquete no Facebook e Carro Novo de Novo no Instagram. Bora acompanhar esse vídeo, que vai dar um conteúdo bem legal. O pessoal já perguntava bastante do Fusquinha, o carro já é lindo. E com o trabalho que o Ronaldo vai fazer, ele vai ficar melhor ainda. Vamos deixar ele novo de novo, né? E pra quem quer saber, o Ronaldo faz esse tipo de trabalho aqui na Tony Mac. Já fez o GTS, o GTS foi pra lá. O cliente levou depois direto pra lá. Mas quem quer fazer algum trabalho na Tony Mac e quer o trabalho do Ronaldo, nós temos dois outros carros que o Ronaldo também vai fazer essa semana, que é o Scorch XR3, que é o Cadete GS. Então, precisou de um trabalho da Tony Mac, quer fazer junto o trabalho do Ronaldo, existe a possibilidade dele fazer aqui. Eu vou colocar todas as informações de contato do Ronaldo aqui embaixo. E o legal quando ele vem é que parece que chegou aqui o carro da loja do Mecânico. Tirando o carrinho de ferramentas da Fort G, que não é dele, tudo que tem aqui veio da loja do Mecânico. Maior loja de ferramentas do Brasil. O Ronaldo é esperto, ele usa o cupom de desconto da Tony Mac pra comprar a ferramenta que ele precisar. Bora começar? Bora! Tchau! 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 Vamos lá, o Ronaldo terminou mais uma etapa aqui do Fusca e fala aí, Ronaldo, o que você fez aqui? Bom, no caso aqui eu fiz um retiro na pintura, né, pra tirar as marcas de lavagem, né, e aí agora eu vou entrar com o vitificador. Fiz a higienização no interno, agora eu tô finalizando os detalhes aqui pra... Eu vou mostrar depois, depois de tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês o talento que foi feito na parte de dentro, só o polimento, o refino que ele fez, já dá uma baita levantada no brilho, né, e o vitificante vem aí pra proteger toda essa pintura, ele tem até aquele testezinho de escorregar o vidrinho em cima. Aqui no Fusca dá pra fazer, porque ele é bem arredondado, dá pra fazer fácil, mas dá uma olhada no talento que o Ronaldo tá dando nesse Fusca. E já chegou até um ali do lado pra fazer, será que vai fazer no azul ali também, Ronaldo? É, era bom, né? Esse aqui merecia, hein, esse aqui merecia, hein, Subaru STI Blumica, mas eu acho que dessa vez ele ainda não vai fazer não. Ele veio pra gente pintar os dois para-choques, mas uma hora a gente vai fazer esse carro ainda, com certeza, mas vai ter um outro Blumica que a gente vai fazer o trabalho do Ronaldo. Com certeza. Vem uma, que nunca teve no Brasil, uma versão STI ano 2000, nós estamos fazendo a primeira aqui dentro da Tonimec, e o Ronaldo que vai dar acabamento nela. Bom, agora depois de todo o trabalho braçal, chegou a hora de proteger toda essa pintura, aplicando um vitrificante em cima de toda a pintura, pra dar uma proteção contra a sujeira, repele água, dá uma vitrificada exatamente, a sílica de vidro, é o vidro líquido, vai, que muita gente chama, é exatamente pra fechar um filme em cima de toda a pintura. Tem que tomar cuidado porque isso não pode ser feito em carro recentemente pintado. Pelo menos 30 dias depois de pintado, ele continua evaporando solvente. Se você fizer um tratamento desse na pintura, ao invés de você proteger a pintura, você vai estar prejudicando ela. Nesse caso, presta um pouquinho o tubinho pra mim, Ronaldo. O Ronaldo tá usando um vitrificante da EasyTech, que é o 9H, Insignia 9H. Ele tem que fazer a aplicação sempre em partes pequenas, relativamente pequenas, e o Fusca facilita nisso bastante, né? Ele já é completamente seccionado pra fazer a vitrificação. Aplica em um pedaço pequeno e vem com uma flanela limpa, fazendo toda a remoção do produto. Quer dizer, esse Fusca vai brilhar muito e por muito tempo, né, Ronaldo? Opa, tô com certeza. Tô bem protegido. E você quer fazer um trabalho igual esse que a gente tá fazendo com o Fusca aqui na Tonimec, com o Ronaldo do carro novo de novo? Entra lá no site www.tonimecstore.com.br Vai na parte de estética automotiva. Tem alguns kitzinhos aqui. O que o Ronaldo fez nesse carro foi um kit completo. Parte interna, higienização, limpeza técnica por dentro, cofre de motor, polimento técnico e vitrificação. Entra lá que tem vários serviços que o Ronaldo faz aqui dentro da Tonimec. Tchau. 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 Tchau, tchau. Todo vitrificado, só que agora a gente não pode nem colocar a capa nele, né? É, só amanhã, pelo menos 12 horas aí pra... 12 horas pra curar o produto, você não pode ter um esfrega-esfrega aí durante uma semana. Sem lavação. Não adianta você fazer um trabalho de vitrificação e levar no lavar rápido no dia seguinte, nas semanas, até uma semana depois, porque vão tirar todo o material. E principalmente as lavagens feitas após um trabalho desse, tem que ser também uma lavagem técnica, tem que ser uma lavagem com produto correto, porque senão você vai acabar com a sua vitrificação um trabalho desse que tem uma durabilidade de quanto tempo, mais ou menos, Ronaldo? Se for feita as lavagens corretamente, aí isso aí vai de 1 a 3 anos tranquilo. O único problema é que a manutenção que você tem que fazer seria pra poder manter o brilho, né? Sim, sim, sim. Fazer as manutenções pelo menos a cada 3 meses ou dependendo da quantidade de lavagem que é feita e onde é feita. Sim, não adianta você depois de um mês lavar o carro, pegar aquele pano de chão que você tem em casa... Ou aquele bucha de colchão lá pra poder lavar. E esfregar que você vai acabar, você vai tirar todo o material. Marcando tudo. Então 12 horas a gente comprou uma capa pra colocar nele, vamos esperar virar o dia, amanhã cedo a gente vem e dá uma cobrida no carro e ele só vai ficar esperando o ganhador. Queria agradecer ao Ronaldo mais uma vez pelo profissionalismo, pela qualidade e excelência no trabalho. Precisou de um trabalho agora, o Ronaldo vai estar aqui dentro da Tonimec e essa semana tem mais dois pra ele fazer ainda. Se liga só no brilho que ficou esse carro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim o Fusca todo finalizado Acabado Ficou novo de novo Assim como o Ronaldo deixa E com a capinha que a gente comprou Pra deixar guardado Até o novo ganhador vir buscar o carro Então Tá aí quem queria informação de Fusca Tentamos passar tudo possível Até o próximo vídeo Boa sorte a todos Um grande abraço E tchau Solta essa travinha aqui Baixo quebra sol Aí tem uma outra aqui Puxa a parte de cima Puxa essa Pode puxar Aí Soltou Agora E o carro tá todo empoeirado né Eu nunca puli esse carro Faz 10 anos que eu fui dele Eu nunca puli Carro branco com luz branca Você não fica cego com essa luz aqui não mano Nossa senhora Parece que quando vai em casamento Tem aqueles holofotes bem baixo assim Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL